Ainda está em dúvida sobre se inscrever no vestibular da Faculdade Alfa? Então você precisa conhecer o Júlio. Júlio, como é que você se tornou gerente dessa loja? Eu já vim adquirindo conhecimento ao longo de 10 anos no mercado e os dois cursos da Faculdade Alfa ajudaram a selar essa contratação como gerente. A Faculdade Alfa te preparou para isso? Muito. O perfil prático das aulas nos levam direto ao ponto. O acompanhamento dos professores, que abordam totalmente a linguagem que o comércio precisa, que as empresas pedem. O ensino superior foi fundamental para a função que eu desempenho hoje. Faça como o Júlio, se inscreva no vestibular da Faculdade Alfa e dê o primeiro passo para o sucesso.